O vião de todos vai, voltou de volta na cidade. E vai pegar de volta a Cidisco, o vi, o reói de todos e o vião. E vai começar agora o Zobu, o nome é Insecionário. O Zobu, o Zobu, o Zobu, o Zobu, o Zobu vai começar. E diz tudo mais. O filme vai começar No parque zubis Aqui na cidade E todos vão me dizer Porque os zubis vão pegar Todas as pessoas na cidade Mas quem vai atender Quem vai estar atrás deles Porque senão eles vão morrer Tá bem, você fica aí, certo? Tá bem, eu vou ficar aqui Mas não tem nem aqui, mas Não tem nem nada Então faz uma coisa, zubi Ah, não tem mãos Tá bem, bora Mãe, mil Mais um, isso Vem, vem, vem Mais um, mais Mais um, mais Vem, vem, vem Vem mais Vem aqui O parê Importante parê Tá mais dudado Que é um zubis Por trás de vocês Bem, bim, 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 bim O que a gente diz o mais importante Que é um zubis? É mesmo É mesmo, irmão Provavelmente o que? É mesmo O que a gente diz? Tá bem, a gente vai fazer isso Aqui Oh, não Corre Oh, não Corre Indício 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 Mais importante Nem mais, é o mais importante. O filme vai começar. O vião, o sum e o super-hóis e o vião. E mais importante, o tempo vai chovar. Sim, por bem, sim. Hoje eu trago pra vocês o jogo grátis do Homem-A... Tem como mirar, ó, e tem como vocês... Peraí, velho, antes do vídeo começar, é sério. Quando você vai... Desatualiza, eu vou ter que fazer esse vídeo porque não dá, cara. Eu, literalmente, né, pra você que não me acompanha, eu tava em live... Sei que você não deve ter entendido nada, então calma lá. Deixa eu explicar mais pra vocês o que que tá acontecendo. Caiu completamente, velho. E é óbvio, né, galera, que a gente não pode se esquecer do famoso Pet Simulator X, que, cara, foi a cereja do bolo. Na hora que ele atualizou, acabou, mano. Acabou tudo o Roblox, cara. É impressionante, acho que toda vez que o Pet Simulator X atualiza, eu vou ter que fazer esse vídeo porque não dá, cara. Eu, literalmente, né, pra você que não me acompanha, eu tava em live... Aquele brilho extra. Eu, literalmente. O mais importante... Praia! As you can tell, he was a bit of an outcast One day he was found dead in the school I thought I'd just grab This is for making my life a living hell You got mice Oh no, corre, todos veem no Mickey Porque tem uma notícia Mas o Felipe Henrique A gente precisa saber onde ele está